Eu sou o professor Luiz Flávio Gomes, estou aqui com a comissão de prerrogativa da 12ª Subseção, aqui em Ribeirão Preto. Eles têm uma ideia fantástica aqui, já pediu para a seccional de São Paulo, que é a seguinte, vamos aprovar em todo o estado de São Paulo uma regra obrigatória de que prerrogativas sejam lecionadas nas faculdades. Tem que entrar na grade curricular, o tema prerrogativas dos advogados. É muito importante, eu apoio essa causa, eu estou com essa causa, eu apoio. Você apoia? Avante, avante, parabéns à 12ª Subseção, comissão de prerrogativas. Ribeirão Preto.